Começando mais um João Kleber Show desse domingo! Quem vai ganhar a caneca do João Kleber Show? Será que é você? Será que é você? Então presta bem atenção, tem que assistir todas as pegadinhas, hein? Porque aí é o detalhe. Bom, pegadinha, né? O programa hoje é pra rir muito. Saca aí, vamos rir! Fala, João Kleber! E aí, Toninho? Belé, é nóis que tá. Ah, hoje eu estou de conselheiro do povo. É mesmo? Aperta o play que você vai entender. Conselheiro? Ai, moleque, do conselheiro? Você resolveu que esse maluco do Toninho abrotou? E aí, calma aí, sem ficar nervosinho. Vou te mostrar o que é bom pra tosse agora, viu? Tá tremendo por quê? Calma, calma, calma. Vai ficar com a mão. Abaixa a mão. Vou te mostrar o que é bom pra tosse. Abaixa a mão. Você entendeu? Você entendeu o que eu falei ou não? Bom pra tosse é xarope. O quê? Bom pra tosse. Ai, ai, sensação. Não vem pra lá, não vem pra lá. Ai, calma, calma aí. É o que eu falei pra você. Bom pra tosse é... Parou. Calma, calma. Abaixa a mão. Calma, calma. Abaixa a mão, vai trocar ideia comigo. O que tem dessa bolsa aí? É a minha identidade só, irmão. Relaxa, relaxa. Tão firme, vou te mostrar o que é bom pra tosse agora. Fica suave, fica suave. Fica na manha, fala na manha. Não, não, não. Vou te mostrar o que é bom pra tosse, você tá ligado? Não, não. Bom pra tosse é xarope, né? Delicioso. Calma. Tá louco? Você não sabia que bom pra tosse é isso aqui, não? Que lindo é fruto. Desvia, oxe. Ah, seu vacilão. Fala, João. Sou eu aqui na clínica de novo aprontando, viu? Eu ponho a promoção, a mulherada quer. O que eu vou fazer? Olha aí que você vai entender, olha aí. Eu sei o que tu vai fazer. Oi, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Olha o que ela vai aprontar. Eu vi no fórum sobre a promoção de bumbum na nuca, é aqui mesmo? É aqui mesmo, acabei de colocar a plaquinha lá. Ai, que bom. Inclusive, ninguém sabe onde é desse método, então eu tô trazendo esse método pro Brasil agora. É de fora, então, mesmo. É de fora mesmo. Ah, então ótimo. Então eu quero. Você quer pagar primeiro que eu for assinar a minha secretária aqui? Não, não. Depois a gente vai direto. É R$50,00, tá bom? É R$50,00. Ah, tá bom. Como é seu nome mesmo? Não, é coisa Jéssica. Você assina na saída pra falar que ficou satisfeita, né? Ah, tá. Eu vou te dar um roupão, aí a gente vai fazer rapidinho. Vamos ainda, né, querida? É Jéssica, né? Sim. Você vai ficar com o bumbum bonito, viu? Como eu te falei, é o método que eu trouxe de fora agora. E não precisa ficar assustada, não, que é simples. A gente vai fazer o mapeamento das suas costas pra ver os músculos. Tá tudo em ódio. Aí eu deixo o bumbum na nuca, entendeu? Tá bom. Quer tirar? Tira pra gente já começar a fazer. Não se assusta que eu vou só procurar os pontos, tá? Que tá a musculatura aqui pra gente ver até onde vai o bumbum. Não vou dar nenhuma anestesia que não vai ser precisa, viu? Só vou mapear mesmo. Você vai fazer uma coisa bem diferente mesmo, né? Ficar na nuca, literalmente. E aí, você já até pagou, né? Você vai ver que você vai adorar. Aí, quando você sair... Deixa eu ver um pouquinho aqui. Não falei? Levanta um pouquinho. Já tá no lugar, na nuca. Pode levantar bem. Foi rápido, né? Já acabou. Já. O que você fez? Eu coloquei o bumbum na nuca, como eu te prometi, bem. Viu? O que é isso aqui? Como é que você tem um bumbum de plástico? Sim, é plástico. Eu vou colocar a fulabuna aqui, filha. Como eu vou tirar sua fulabuna aí pra fora? Tem que ser de plástico pra parir. Você tá louca. Sai, você é louca. Eu sou louca, não. Eu não falei que ia colocar o bumbum na nuca. Eu coloquei. Você é louca. Não, não. Não, não. Falta aqui. Falta aqui, só dá uma piada. E aí, João Kleber? Tranquilo? Fala, Marquinho. Fala, meu querido. E aí, qual que é o que? Quem tá afim de renovar os móveis da sua casa, vem aqui na minha loja. A promoção aqui hoje é de tirar o chapéu, ó. É, filho. Não, vou guardar o chapéu aqui. Ele tirou a carequinha dele. Cês vão rir muito com o que que o quê? Vamos rir. Opa, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu tô fazendo uma cama de solteiro. Cama de solteiro. Minha filha. Deu uma olhada aqui na nossa loja. E nós estamos numa promoção hoje. Você comprando a cama, só a cama que é a promoção. Você ganha um guarda-roupa. Ah, sério? Sério? Qualquer cama. Qualquer cama. Pode ser essa. Aqui, por exemplo. Essa aqui é mais simples, mas com essa daqui você ganha. Gostou, né, da promoção, né? Vou passar rapidinho aqui. Pode ficar à vontade aí, tá? Vou olhando aí, tá bom? Obrigada. Fica à vontade aí. Beleza? Obrigada. Feliz então? E vai ficar mais feliz agora que você vai ganhar o guarda-roupa grátis, de graça, tá bom? Beleza? A cama eu te entrego em cinco dias. O guarda-roupa eu já libero hoje pra você, se você quiser. Ai, mas eu não tenho como levar agora. Não, mas tudo bem. Eu já libero e você vê quando quer então levar, tá bom? Tranquilo? Eu vou buscar então, tá? É Mariana, né? Lembrei do seu nome, viu? Mariana, aqui está o guarda-roupa que você ganhou. Dá uma olhadinha aqui, maravilha. Aqui, pode ver. O que foi? Estou brincando, né? Como assim? Eu comprei a cama. Certo, já pagou. Dá um guarda-roupa. E o que é isso daqui? Isso é uma mala. E você guarda o que na mala? O que você guarda? Fala pra mim. Você está brincando com o meu. Não, só responde. Deixa eu ganhar um guarda-roupa. Eu mexei hoje. Você vai guardar o quê? Você vai guardar o quê? Panela? Não, não. Você vai me dar um guarda-roupa. De respeito, hein? Falta aqui. Não, não, policial não, por favor. Não, espera aí. Vou resolver, vou resolver numa boa aqui. Espera aí. Fala, João Kleber. Ei, Toninho. É nóis, hein? É nóis. Pensou em encomenda? Chega o Delício. É nóis que está. Aperta o play. Aperta o play. Ô, de casa. Opa, vem. Pronto, pegadinha, muito bem bolada. Vamos rir no jogo. O nome do senhor? Senhor Fábio. Isso. Dá uma encomenda pro senhor. Encomenda? É. Em nome de quem mandou a encomenda? Não sei. Só dá uma olhadinha. Se você quiser dar uma olhadinha. Encomenda, comenda, comenda, comenda. Aqui, ó. Seu vacilão lá. Eita. Ô, de casa. Tudo bem, Kido? Seu nome? O senhor Girono. Encomenda pro senhor? Pra mim? Isso. Ok. Fazendo aniversário? Não. Não? Ganhou um presente aí. Assim como... Não sei. Vê aí se você conhece a pessoa. Mas encomenda pra mim é um presente. Vê aí. Vê. Larga de setor. Ei, João. Você sabe que eu sou de Espírito Santo, né? E lá a gente adora chupar um picolé. Mas eu nunca pensei que isso ia dar o problemão aqui, viu? Vou te contar. Tentam ver o que a doida da Amanda produtou. Ó picolé. Pegadinha, né? Dá no João Cléber Show. Vamos rir, vamos rir. Eu quero um, moça. Quero. Você tem de morango? De morango? Eu tenho de groselha. Ah, pode ser. Abacaxi. Quanto é que é? É dois reais. Vou tirar já pra não ficar lixo aí, tá? Tá bom, obrigada. Ó picolé. Tô no parque. Uai, o picolé é meu, tipo do jeito que eu quiser, né? Ah, pronto. Agora eu vi. Ih, tá aqui pra lá. Que é isso? Mas por que tá brava assim, gente? Sou, sou. Você vai pegar isso. Mas por que? Ó, acredito. Ó, você vai pegar outro picolé pra mim, hein? Ô, sua pulsada sujou no parque. Vai picolé aí, casal. Me ajuda aí, companheiro picolé. Tá acabando já. Só tem de uva verde agora e de morango. Pode ser de uva verde. Uva verde? É dois reais. Dois reais? Aí, ó, tá na mão. Obrigada. Tá um pouquinho já derretendo. Passou o meu calor, né? Passou o horário, tá? Obrigada, viu? Tá aqui mesmo. Ó picolé! Eu gostei desse lugar aqui. Achei bonito aqui o lugar. Ixi, que maluco. Eu não quero isso não, eu não quero isso não. Eu só queria o picolé mesmo. Minha filha, mas por que? Ó, sem agressão, hein? Sem agressão, hein? Eu, hein? E aí, João? Fala, Monique. Olha, dá trabalho ter o cabelo lindo e hidratado, não é? Mas hoje eu vou mostrar o segredo pra minhas clientes. Roda aí que você vai ver. Vocês ouvem o que essa douta vai fazer? Pegadinha e neta no Jogo Clever Show. Vamos rir, vamos rir. Você cortou o cabelinho, né? Põe, tá pequena e eu quero dar uma hidratada, fazer um cortezinho. Hidratação nova essa, aquele mercado. A gente participa de uma feira que teve? Nossa, menina, muita coisa boa que teve. Que legal. Você costuma fazer hidratação? Sim. Ó. Primeiro. Sim, como é essa hidratação sua aqui? Aqui, essa aqui é de ovo. De ovo? Vem cá, poxa, mas eu tô fazendo edifício hoje não. Você tá maluca, hein? Não, mas eu tô... Como é que eu vou pra casa? Que hidratação é essa? Isso aqui é tudo, mano. A gelinha, a gelinha. A gente vai ver o outro, ó. Que gelinha o quê? Você tá doida aí? Você tá maluca? Que negócio de gelinha o quê? Eu vou voltar aqui, tu vai dar. Eu vou achar esse negócio. Ah, tu não faz nada pro que manda aqui. Tô pra Jardim, você tá doida? A tendência é você querer uma dessas, de estressada aqui? Oi, boa tarde. Você vai fazer hidratação, né? Qual o seu nome? Eu sou Monique. Já pintou tudo certo? Senta aqui, ó. Pra mim, por favor. Uma de proteína. Que é nova aqui no celular. A gente tá tendo promoção nela. Menina! Oxi, mas calma. Você passou o ovo no meu cabelo? Deixa eu terminar. Outro aqui, ó. São dois. Não, deixa eu ver, meu. Ó. Ó, mais um. Mais um, mais um. Fala, João Kleber. Fala, Toninho. Vamos ver esse tabelê? Porque amigo é coisa pra se guardar. Do lado esquerdo do peito. Aperta o play. Meu, vocês ouviu o que esse maluco vai aprontar? Tem gatinha inédita no João Kleber Show. Vamos rir, vamos rir. Eita nome difícil, hein? Valdenor. Valdenor, tá. É o Toninho. Só vamos pegar o colega aqui. Tem mais um aí. E a gente já vai pra noitada. Vamos lá. Então a noite é nossa. Pedindo que o senhor Valdenor... O nominho complicado. Você é louco? Abre aí, meu. Não, tá bêbado. Não vou levar. Que bêbado? O cara tá morto. Bêbado, você é maluco. Só pra gente tomar um negócio nos bares que ele passava. Abre aí, mano. Você é doido. Não, não vai levar, não. O cara tá morto. É pra ele tomar umas que... É comemorar. O cara bem vindo com a gente. Você é maluco. Não, vai não. Ó, lógico que vai. Vai sim. Vai, põe ele dentro. Vamos pôr lá dentro. Não vai não, não vai não. Vamos pôr. Pera aí que eu perco. Pera aí, ó. Ô. Pô, Toninho. Toninho, é nóis. Você é o... Só buscar o colega lá. Demorou. Beleza? Tá disponível mesmo? Demorou, pá. Não quero no lugar também. Demorou. Quer abrir pra nós aí? Ah, deixa ele sentadinho aí. Pesado. Oi? O que foi? Não, rapaz, morreu. É o seguinte, é só pra gente comemorar os bares aí que a gente curtir. É louco, cara? Tá morto. É louco, pá. Não, meu, rapidão. Vocês vão com a morta? Comemorar, o cara sempre tomou com a gente. É louco, mano. Tá louco, mano. Tá louco, mano. Ô, mano, eu não vou cancelar então, m***a. É louco, mano. Ô, mano, é rapidão só pra gente... Tá louco, mano? Tá louco? Ei, João. Ei, Amanda. Sabe aquela dúvida de mulher quando vai comprar alguma peça de roupa? Pois é. Fui só pedir uma opinião e... E... Roda aí. E... E que tu arrumou uma confusão miserável. Olha o que essa doida produtora manda pegar aí, né? Tá no João Cleber Show. Vamos rir, vamos rir. Olha, o biquíni eu posso pegar depois que é outro sinto, mas tem uns bóris lindos aqui, ó. Você usa pê? Ah, obrigada, vamos rir. Tá vendo? É, tá vendo? Daqui lindo que chegou hoje. Olha que maravilha. Esse daqui também é a cor do verão, olha. Olha que show. Dá uma experimentadinha ali. Eu vou trazer no outro pra você. Deixa eu olhar esse aqui e depois eu não vou. Olha ali no outro, tá? Oi, querida. Deixa eu falar uma coisa. Você quer que eu traga outra longe aí? Quero, quero. Traz mais duas, por favor, de outras cores. O modelo novo eu vou pegar pra você, tá? Tá bom, obrigada. Dá um lindico e já volto. Ai, deixa eu provar aqui fora. Não tem que provar direito aqui. Você pediu uma opinião, você acha que ficou bom? Falei, Zé Rir. Aqui atrás assim, ficou. Ai, tô super na dúvida, eu não sei se eu tô olhando. Você tá na minha cara, né, minha filha? O que é que foi? Você tá pensando na minha opinião? Você viu entrando com ele? Você tá louca? Não, eu não vi. Eu tava desculpando. Não, entra. Você tá louca. Você vira da minha filha. Não, eu não vi. Você tá louca? Mas não tem nada de nada. Mas não tem nada de nada, não tem nada de nada. O que é isso? Você tá perguntando, né? Gente, mas... Acorde o nudez aqui agora. Acorde o nudez aqui agora. Ai, você quebrava. Não tô isolada, meu irmão. Prova que eu pego o outro. Tá, amor, você segura a minha filha. Você conta o prova, por favor? Isso aí, você tá com esse aqui mesmo? Não, o outro. Já, obrigada. Querida, você quer outra do lingerie? Quer outra? Ah, eu quero. Você corta mais uns dois, não quero ver. Só um momento, que eu já venho. Obrigada. Nossa, eu amei essa daqui. Ah, moço, você me ajuda. Você gostou desse conjuntinho aqui? Gostou? Ficou bom? Aqui atrásinho, pro catinho? Tô. Tô numa dúvida, não sei qual escolher, mas acho que eu gostei desse aqui. O que é que você tem aqui? Não, eu não vou falar. Uma opiniãozinha, né, mazurina, né? Você tá na praia? Mas você gostou, né? Vai se poupar dentro do provador. É porque ele gostou, né? Ele não tem que gostar de nada, não. Calma lá. Nossa opinião não vê. Ela falou, era ridícula. Entra no provador. Tá bom, mas ele gostou. Ela não tem que pedir sua opinião. Vou, eu vou. Porque ela mandei você olhar. Você tá ridícula? Você tá ridícula? Dá licença, viu? Dá licença. Fala, João Kleber. Fala, Biele. É nóis que tá, hein? É. Bora aí, pastelzinho? Pastelzinho? Uuuuh. O que foi? O que foi, meu? O que foi? 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 Ficar batendo aí, mano. Meu geladinho. Eu ganhei o pastel e eu tô 100 gramas pra comprar um refri. Isso é meio empolgado, hein? Calma aí, coração. Pera aí, coração. Pera aí, ô, Delício. Quero na vida. Pera aí, deixa eu te explicar aqui, coração. Pera aí. Você quer que eu pague lá? É bom, você vai pagar. Tá trouxa, cara de trouxa. Ai, sensacional. Bem empolada, bem empolada. Tá bom, tá? Tá ótimo. É de coxinha. Laranja. É laranja. Eu queria que ela de baracuja. Vai assim, vai assim mesmo. A sua onda é com a minha cara, né? Por quê? Pode brincar dele comigo. É porque eu só tinha o dinheiro da coxinha. Você que vai pagar isso aqui. Não, você vai ficar aqui. Você que vai pagar. Eu não tenho dinheiro pra pagar. Você vai pagar sim. Você tem sim. Você comprou isso daqui. Pera aí, meu. Tava tomando barato aqui. Você não tava... É pra me pagar? É pra me pagar? Calma, não precisa gritar. Vou pagar. Agora a gente fica esperando, tá? E aí, João? Lá vim, Alex. Viajar a trabalho é muito bom, né? É bom. Mas dá uma saudade da esposa, rapaz. Tá. Quer ver? É? Será? Vocês vão ver o que esse doido vai fazer. Chamada de vídeo. Chamada de vídeo. Tem que ver. Show! Vamos rir, vamos rir. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá a viagem? Ai, tá muito bom. Tá legal, trabalhando pra caramba. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, amor. É impressão minha ou você deu uma engordadinha, hein? Gorda? Ah, amor. Não tô gorda, poxa. Pera aí. Oi, tudo bem? Eu tô aqui conversando com meu namorado e ele tá falando que eu tô gorda. Eu ia pedir só pra você segurar. Pode ser... Segura aqui, moço, pra mim, por favor. Tá entendendo o que tá acontecendo? Ele tá falando que eu tô gorda. Aqui, amor, ó. Olha aí, amor. Vê se eu tô gorda, ó. Olha. Você acha que eu tô gorda, amor? Ó, ó. Não, pera aí que você tá atrapalhando aqui minha gravação, moço. Segura aqui pra mim. Vai gravar pra lá. Não, moça. Pera aí. Aqui, amor. Ó. Se meu namorado não pode opinar, vou perguntar pra você. Tô gorda, moço. Tô gorda. Tô gorda. Tô gorda. Aí, amor, ó. Tá um bando de barraqueiro aqui. Tô gorda. Gente. Tô gorda? Tô gorda, não. Ó, o moço falou aqui que eu não tô gorda, hein? Ai, que de chamada. Oi, amor. Tudo bem? É impressão minha ou você deu uma engordadinha, hein? Gorda. Ai, amor, não tô, não. Sério. Pera aí. Oi, casal. Tudo bem? Desculpa atrapalhar a conversa de vocês. Sabe o que que é? É que assim que eu tô conversando aqui com o meu namorado, ele tá falando que eu tô gorda. Você não só segura pra mim aqui o telefone, por favor? Eu acho que é o ângulo. Acho que é o ângulo. Segura assim, aí. Aí, moço. Tá ótimo, tá? Olha, amor. Não tô, amor. Ai, deixa ele ver aqui o vídeo que eu não tô gorda. Mas não é pro seu namorado, é pro meu. Você tá na print dele. Não, mas não é pra ele ver nada, não. É pro meu namorado aqui. Tá vendo, amor? Que isso, moço? Dá aqui meu celular. Não. Amor, tem uma doida aqui, amor. Cara? Amor, aqui, ó. Tá querendo pegar meu telefone. Vai, vai. Dá licença. E aí, João Kleber? Beleza, meu irmão? Tranquilo? Beleza, Maquinho? João, aqui na minha lanchonete a especialidade é suco. Só que, às vezes, eu me engano e não dá certo. É, meu? O que que você vai querer? Pensa ver o que esse doido vai fazer do Maquinho. Um suco de uva. Tem abacaxi? Então, tem. A gente quer te falar de uva, eu não tenho. De abacaxi, deu certo que eu tenho. Pode ser? Pode ser, então. Abacaxi com hortelã. Então, o senhor me traz, então, o suco? Pode ser? E depois eu peço outra coisa. Claro. Obrigada. Um minutinho só, tá? Prontinho. Aqui está o seu suco. Vai gostar, viu? Ah, obrigada. Experimenta pra ver se tá bom de açúcar, se quer mais ou menos, por favor, tá? Tem algo estranho aqui, moço. Por quê? Porque não tem hortelã. Ah, hortelã. Desculpe. É que é tanta correria. Mas você não apareceu. Não, não. Pessoal, tá certo. Eu vou buscar hortelã. É que eu tô apavorado com essa festa que vai ter aqui. Eu já venho, já. Espera aí. Hortelã. Aqui está a hortelã. Vamos lá? Não, não, não. Hortelã. Hortelã. Eu não quero. A senhora vai tomar. Toma. Você vai tomar. Agora eu vim. Não, 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 não. Eu não quero. Eu não vou pegar hortelã, não. Eu quero um suco de melancia e um pão de queijo. Deixa eu te falar. Suco de melancia eu não tenho. A melancia não veio, não chegou ainda. O suco que tá mais saindo aqui na lanchonete aqui é o suco de abacaxi com hortelã. Uma delícia. Pode ser? Pode ser. Oito reais. Só um minutinho só. Vai rapidinho, tá? Prontinho. Seu troco, tá? Beleza? Muito bom. Bom? Mas esse suco não tem hortelã. Dá licença. Deixa eu colocar o hortelã aqui. Hortelã, hortelã, né? Espera aí. Eu quero um suco de abacaxi com hortelã, não um suco. Então, ensinei. Não. É hortelã. Senhor, não. Eu quero um suco de abacaxi com hortelã, não desse jeito. Eu não vou levar. Eu quero levar um problema é seu. Senhor, fica com você. É quase meu dinheiro. Agora. Melhor mesmo. Fico oito. Agora. Que que é isso? Quem ó? Quem ó? Quem ó? Para, para, para. Ai, ai, ai. E aí, João, beleza? Beleza, irmão. Quando a gente fica sem dinheiro pra pagar o Lava Rápido, sempre dá confusão. Não sei por quê. Por quê? Por que confusão? Porque tu é doida. Ai! Tô doida! Você fez com o meu vestido? Você fez com o meu vestido? Você fez com o meu vestido? Ai, desculpa, moça. Nossa, desculpa. Você é louca? Você tá no meio da rua. Desculpa. Você tem algum problema? Calma, calma. Calma, calma. Foi nada. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Foi nada, não foi nada. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma de Deus, calma. Para, o que é isso? Menina, para. Vamos, vamos, vamos. Ai, meu embolada. Vamos rir! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Olha que fez com o Messias! Desculpa, amor! Você tá louca? Você tá tirando roupa de novo! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Desculpa, amor! Quem é essa roupa? Desculpa! Desculpa! Você tá louca, minha filha! Vamos, c******! É a c******! Eu não vi! É a culpa que ela me molhou! Desculpa, meu amor! Eu tava zoando no meu carro! Fala, João Kleber! Fala, Toninho! Beleza? É nóis que tá! Ó! Carne louca! Mas a promoção que tá bombando hoje é louca também! Aperta o play! Ah, moleque! Tudo bem? Desculpa, demora! Temos o baby beef e 10 reais! Baby beef? É o baby beef! Da hora, show! Isso aí já vem acompanhado com a bebida! Tá bom? Beleza? É nóis! Tô sensato! E é o seguinte, não precisa nem demorar! Beleza? Bom apetite aí! Ô, mano! É um baby beef! Você não conhece o que é baby beef? Tá tirando a favela, mano! Se quiser dar chupeta também, ela vai começar a chorar! Ai, que ganho! Dá chupeta, dá chupeta! Ai, bebolada! Vamos rir! Não dá pra fazer agora! Eu vou comer mais não! Ô, tá de brincadeira! Você nunca mamou quando era pequeno, não? Eu ia comer no peito da sua mãe, maluco! Tá tirando! Temos uma promoção boa aí hoje, que é o baby beef! Inclusive, os meninos aí comeu! Dez reais! Eu já vim acompanhando de uma bebida! Pode ser! Tá bom! Vou trazer pra você! Tá bom! Tem um capricho! Demolou, mas chegou! Que maravilha! Que que é isso? Eu pedi baby beef, não foi isso? É um cavalo aí dentro! Você não tá vendo que é um baby beef? Se tem mamadeira, tem a chupetinha, porque é baby! Baby beef, ó! Baby, você pega e... Que que é isso? Eu não pedi isso! Querida, é um baby beef! Que nojo! Tem que vir com a chupeta! Tem que vir pra mim! Tem que vir pra mim! Tem que vir pra mim! Tem que vir pra você! Então vai lá no caixa e dispute com ele! Eles que falaram pra mim fazer e vender a parada assim! Não, eu pedi um baby beef, não foi isso? Vai ficar falando aí até amanhã! E aí, João? E aí, Monique? Ai, meu carro quebrou, tive que ir de ônibus, né? Mas não é que eu arrumei um probleminha? Roda aí que você vai ver! Vocês vão ver o que essa doida da Monique vai aprontar a pegadinha inésita no João Kleber Show! Vamos rir, vamos rir! Você me sujou, hein! Nossa! Nossa, como que eu vou pegar o ônibus? Ai, moça, segura pra mim. Ai, que absurdo, gente. Qual pessoa passa desse jeito, não é? Ai, eu vou ter que... Oh, menina! Ai, moça, sujou tudo. O que que eu vou fazer? Eu respeito, tá no meio da rua. Para de ser louca, virou só pra lá. Tá sujou tudo aqui. Ah, mas eu vou tirar a roupa também aqui. Minha filha. Vou tirar também. Eu tenho compromisso? Ó, vai embora. Vai embora. Vai embora o quê? Ó, che... Deixa eu limpar aqui, ó, pra mim. Ó... Não, deixa eu... Eu vou aqui do lado. Que horror ou eu sou maluca? Vamos lá, que... Como que a pessoa faz um negócio desse? Ai... Como pode? É, mocinha pra mim, por favor? Olha, me sujou. Me sujou inteira, meu. Ai, moça, menina. Ai, você me ajuda aqui? Ai, não. Olha, cara. Por que que você te usa a roupa? O que que é? Por que deixa? Sua roupa é suja? Olha lá. Tira a roupa. Não, mas... Não, mas... Eu vou tirar a roupa aqui também. Você quer me fazer a roupa aqui? Limpa pra mim? Limpa pra mim? Pronto. Eu quero tirar a roupa dela. Ai, mas como fala? Ai, como fala? Põe a sua roupa se você me dá frio. Gente, como são vocês. Na essência? E aí, João Kleber? Fala, Alex. Cara, a profissão de ator tá complicada demais. Meu Deus. Mas aí o que eu fiz? Bolei uma forma diferente de ganhar dinheiro. Uma nova profissão. Olha isso. O negócio é o seguinte. Eu quero os dois quietinho aí. Em pé aqui, ó. Com a mão na cabeça. Vai, rapidinho. E aí? Tá fazendo o que aí, mano? Tomando refri? É? O que que tem aqui? E você? Tá fazendo o que aí? De frente pra mim os dois aí. Você trabalha, rapaz? O que que você faz? Grava? Grava. Gráfica. E você? Mandar ele embora? Aí tá festejando aí, tomando cervejinha. Isso aí mesmo? Essa tatuagem aí, mano. Já foi preso? Fala a verdade pra mim. Já foi preso, mano? Ah, entendi. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês agora. E aí? O que que você achou? Da abordagem aí que... Você acha que, tipo, intimida? Dá medo? Tá certinho? Então? Não, não. Não sou polícia, não. Na verdade, eu tô treinando. Tô fazendo um curso. Não, é um curso pra detetive, cara. Eu tô fazendo um curso. Calma aí. Eu vou explicar. Eu tô fazendo um curso pra detetive. Tá fazendo o quê? Um curso pra detetive. Não. Não, não. É que eu... Pera aí, cara. É que eu preciso treinar. Mas pera aí, caramba. Eu preciso treinar, meu. Calma aí. E aí, rapaz? Aproveita que você tá encostado. Aí já levanta a mão e fica de boa. Põe a mão na grade aqui. E aí? Tranquilo aí? Tem uma coisa em cima aí? Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Tá armado ou não? Vira de frente aí. E aí? O que tá fazendo aqui? Assistindo o jogo? Você trabalha? Trabalho. Você tá com cara de um cara que a gente tá procurando aí, meu. Eu sou da paz. É. Eu sou da paz. Eu sou da paz? Bom, agora é o seguinte. Eu vou te fazer uma pergunta. Quero que você me responda com toda sinceridade, hein? Bem bolada, bem bolada. O que você achou? Achou aí da abordagem aí? Tipo, convenceu? Você ficou assustado? Você achou meio perigoso? Não, mano. É que eu tô fazendo um curso, cara, de detetive. Não, peraí. Deixa eu te... Eu tô treinando, cara. Não, peraí. 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 Peraí, produção. É brincadeira. É brincadeira, mano. É brincadeira, tio. Brincadeira aí, mano. Oi, João. Oi, Priscila. Olha, eu tenho um namorado que é tão mão de vaca. Tão mão de vaca. É mesmo? Que ele colocou todas as nossas economias aqui nesse cofre. Por quê? O pior é onde colocou a senha. Onde ele colocou a senha. Você nem imagina, né? A senha. Roda aí. Oi, casal. Ainda bem que encontrei vocês aqui. Desculpa atrapalhar. É rapidinho. Eu preciso de uma ajuda, na verdade. Sabe o que acontece? Meu namorado foi viajar pra França. E todas as nossas economias estão aqui nesse cofre. E eu vim até meio que escondidinha, assim. Sabe como é de ser assaltada? Ainda bem que eu tô perto de casa, sabe? Ele tatuou a senha em mim, pra gente nunca esquecer. Só que ela tá num lugar que eu não consigo ver. E eu tô desesperada, porque eu não tô conseguindo abrir. Vocês me ajudam? Por favor. Ai, faz essa gentileza pra mim. Ó, tá aqui, ó. Só lê o número, senão... Mô, você tá usando a bunda pro meu namorado. É, onde é que tá a senha? Ih, ele tinha que colocar a senha na sua bunda. Não tem que buscar o papel. Você não tem folha? Não, porque folha perde. Aqui nunca vai sair, moça. Só fala o número aqui pra mim. Ó, parla com isso. Você deu um número. Gente... Não tem hora nada, amor. Eu tava botando a bunda pra você. Crédito. Oi, casal. Tudo bem? Posso falar com vocês rapidinho? Desculpa incomodar. Sabe o que é? Eu moro aqui próximo e assim, eu resolvi sair assim, escondidinho, com medo de ser assaltada, sabe? Eu tô com esse cofre aqui e aqui tem todas as minhas economias e do meu namorado. E ele tá lá na França. Só que assim, ele precisa de um dinheiro, só que tá tudo aqui dentro. E a senha do cofre, ele anotou num lugar que eu não consigo enxergar. Eu preciso muito que vocês me ajudem. Se você puder digitar pra mim a senha, que eu não tô conseguindo abrir. Eu tô confiando em vocês, hein? Aqui, ó. A senha tá aqui, ó. Dá uma olhadinha. Ai! Moça! Calma! Gente! Meu Deus! Calma, moça! É só pra... Para! Para com... Ó, que falta de respeito, hein? Credo! Não tô conseguindo enxergar. Oi, João! Você sabe que eu sou uma menina muito vaidosa. E óculos não combina comigo, né? Mas às vezes eu sou meio atrapalhada. Roda o BT que você vai entender. Mano, o que essa doida da Luna vai fazer? Pegadinha e neta no John Kleber Show. Vamo rir, vamo rir. Nossa, gente. Minha lente! A minha lente! Mostrei na puta pra ele. Ai, que mulher nervosinha. Ai, vai. Me ajuda. Por favor, para. Não fica pisando. Você não vai pisar na minha lente. Uma louca. Eu gosto. Cura a minha lente, vai. Ai, a minha lente. A minha lente caiu. A minha lente. A minha lente. Que louca, menina. Nem tô conversando com vocês. Nem tô conversando com vocês. Queca. Abissurdo. Gente, que louca. E eu aqui procurando minha lente. Fala, João Kleber. E aí, Toninho? Beleza? É nóis, hein? Tamo junto. Crise no país, né? Mas pra um bom vendedor, meu irmão. Não tem crise, não. Aperta o play. Ai, moleque! Ai, moleque! Vendedor do hoje é resolver esse maluco aprontando. Pegadinha bem bolada. Vamo rir no John Kleber Show desse domingo. E aí? Como é que tá? Pô, viu as fotos. Tudo bem? Você viu? Gostei da casa. Eu consegui tirar as fotos pra você. Eu só mostrei a frente. Aham. Porque eu tava na correria. Beleza. Mas a gente vai entrar aí. Mas pode tirar a placa. A gente tá vendido. Eu gostei da casa. Conta de água aqui vem barata. A instalação é tudo nova. Estamos com reforma com dois banheiros. Tudo bem, querido? Tudo bem? Como é que você tá? Sumida. Aí o cliente chegou. É, é. É a inquilina. Ela tá indo embora já. Como vai? Tudo bem? Vendendo. A gente tá vendendo a casa. Vendendo essa casa aqui? Isso. Mas você vai ganhar uma comissãozinha. Mas não, ninguém tá vendendo essa casa. Como não? Não, a casa é minha. A sua? Minha casa. Tira essa placa da dele. Não tem como tirar, querida. A casa é dele. Peraí. Calma. Deixa eu mostrar pra ele. Peraí. Olha aqui ó. Pode ver que o relógio tá girando. Sai, vaza. Que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? E aí? Oh, 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 oh. Como é que você tá? Tudo bem? Beleza? É essa casa aqui? É. Posso te pedir desculpa? Esqueci a chave em casa. Ah, não. Não acredito. A gente pula aqui e dá pra mostrar. Pode ser? Dá. Tudo bem. A casa é boa? Por dentro, né? Não é. Fica sossegado. A casa é boa. Ela é velha. Opa. Tudo bem, querido? O que tá acontecendo? Desculpa aí. É o inquilino? Esse é o ex. Não, a gente pulou que eu precisava mostrar pra ele. Não, tá vendendo. Vai embora. A casa tá venda. Eu sou comprador, eu já paguei 50% da casa. Então espera um pouquinho. Quer ver a casa? Quer ver a casa? Quero, a gente quer ver. Abre lá. Tá. Mas que que é? Peraí, que que foi? Que que foi, Toninho? Que que é isso, cara? Ô, Toninho. E aí, João? Fala, Mauro. Esse negócio de pessoas apressadas dá um rolo, viu? Todo mundo quer ao mesmo tempo. Eu tô aqui no meu tempo. Eu vou ficar aqui, ó. Passando minha roupa também. Quem não vê o que a Mauro vai fazer? Essa pegadinha tá bem bolada. Olá, como vai? Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos morrer, vamos morrer! Só vou pegar aqui. Deixa eu pago as duas, né? Deixa eu pago as duas, né? Oi? Oi? Só... Olha só. Acabei de sujar aqui com ketchup e... Vai manchar e eu tenho... Ai, dá de sujar um pouquinho. Ó, eu cobro 8 reais, mas pra lavar a jata assim tem que ser 20, querida. Mas você lava na hora? Na hora. Na hora eu não vou. Tá. Tá bom. Tá bom. Agora que eu vou só pegar o... Que que é isso, meu? Tá bom. Você tá olhando também, toma pra escuta. Tá escutando. Não, não. Não faz isso, cara. Não, sai agora. É uma blusinha, pra ela. É uma blusinha pra cá. Ô, o Mestre vai lavar, vai me bolar na vara. Vamos passar pra trás, pra ficar desse jeito. Olha, fazendo tudo. Não, vira pra palestras. É essa, viu, querida? É essa aqui. Desculpa, viu? É que ela veio, né? Não posso fazer nada. Oi? Olá, tudo bem? É muita coisa ou não? É uma blusa. Tem muita coisa. Você vai me falando, né? Espera um pouco. Nossa, calma assim. Você me mandou na frente, por favor? Ah, não tem problema, mas eu tô com mais pressa. É R$20,00, eu entrego agora. Fica pronto na hora. Eu tô na frente. Tá bom. Ah, me dá aqui. Ah, me dá aqui. Ah, me dá aqui. Você tá louca, moça? Hã? Olha o que você tá fazendo. Não. Ela mandou entregar. Eu não, eu estou na frente, mas você tá na frente do meu namorado, você tá fazendo essas coisas. Não, não tem problema. Você tá com a volta de lado. Ai, picolada. Vamos ver. Essa toalha aqui é pra lavar dela também, viu? Eu não tenho a blusa dela. Ô, seu José, vem me ajudar aqui, que eu tô sozinho. Ó, essa daqui, essa daqui, essa daqui... Essa aqui é a sua toalha, meu avô. Essa aqui é a sua toalha. Eu tirei de dentro. Falei. Volta aqui, ó. Eu vou acertar pra você rapidinho. Volta aqui. E aí, João Kleber, tranquilo, meu irmão? Beleza. Aqui é o quê? Sala de espera de consultório só dá confusão. É. Roda aí pra você ver o que que vai acontecer. Roda. Ih, vai dar muita confusão, meu irmão. Essa pegadinha tá muito bem bolada. Vamos rir, vamos rir. Tem? Qual é o nome? Vitor Almeida. Vitor Almeida. Esse horário, né? Sete e meia. Tá bom, então. Pode aguardar que eu já te chamo, doutor, tá? Já. Tem só uma pessoa na frente, tá? Dona Luzia, por favor, assinar aqui pra mim. Já. É rapidinho, tá? Pode assinar aqui pra mim. Que que foi? Que que foi? Que que foi? É moda verão, calda verão. Dá licença. Aqui é o lugar da verão. Não, não. Dá licença. Calma, calma. Pode vir, pode vir. Eu não vou passar no dentista. Boa noite, tudo bem? Você tem o horário marcado? Tenho. Nome? Linda Grace. Linda Grace. Linda Grace. Ah, tudo bem, tá ok. Pode aguardar aí. Tem só uma pessoa na frente e o doutor já te chama, tá? Obrigada. Próximo, Luzia. Que que é essa? Que que foi? Pode ser assim de casa. Dá uma calça, moça. Me larga. Assina aqui, dona Luzia. Não, moça, não pode assinar. Eu acho que eu vou assinar. Tá bom. Não, isso aqui, olha aqui. Assina aqui. É moda. É a última tendência, verão. Assina aqui. Assina logo aqui que eu tô com pressa. Aí. É isso? Para com isso, moça. Não, não. Não, não. Me solta. Me solta. Fala, João Kleber. E aí, Tony? Pelê? Pelê. É nóis, hein? Hoje eu tenho promoção aqui pra todos os gostos. É verdade. Inclusive, pra confusão. Aperta o play. Fui. Aperta o play. Aperta o play. Aperta o play pra confusão. A gente tá com promoção aí na casa aí. Muito boa. Né? Que qualquer prato quente que vocês pedirem, acompanha um prato de salada verde com tomate seco. Tá bom. Com licença. Então tá bom. Com licença. Com licença. Enquanto vocês vão saboreando, eu já pego o talher lá, tá bem? Tá? Fiquem à vontade, tá bom? Quer que eu tire o cardápio? Não, mas o que que é isso aqui? Salada verde com tomate seco. Não, mas não é isso aqui. Ah, não tá? Não. Não. Licença. Ha, ha, ha. Não, mas o que que eu tô fazendo? Não é o tomate seco? Sim. Ou você quer que eu pegue uma mangueira lá e molhe ela aí? De novo? Não, o tomate seco está aí. Se eu tô secando, né? Olha, tá limpa, querida. Olha, tá limpa, vocês tão reclamando? Eu despeito, meu irmão. Eu despeito, cara. Mano, você não tá comendo nem macarrão, meu irmão, você tá aí de... Ai, ai! Oi, João. Oi, Priscila. Você acredita que eu tive um problema no chuveiro no meu apartamento? Sim. Agora eu vou ter que ir lá em cima na vizinha pra poder tomar banho. Ah. Agora você imagina a confusão que arrumei pelo caminho. Roda aí que você vai ver. Vocês já ouviu que essa maluca aprontou nesse prédio? Vamos rir, pegadinha nessa no chão. Querida, você tá louca? Não, moça, eu tô indo tomar banho. Dá licença, vocês vão entrar? Não, a gente não vai entrar. Eu sei que vai sair. Não, não vou sair, não. Você tá olhando, cara. Não. Você tá olhando, sim. Dá licença, eu vou subir. Eu vou subir. Você vai subir? Sai você! Gente, é pra que isso tudo? Moça não tá vendo que eu tô atrás de tomar banho. Olha a sua mãe que você tá ali. Eu vou virar de novo. Vou ficar aqui esperando até você sair dessa porta. Ai, 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 ai. Calma, calma, moça. A produção, a produção. Não, 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 não. Não, eu tô indo tomar banho, gente. Vocês não têm educação, não. Vocês vão entrar? Não. Não, gente, dá licença. O que é isso? Não. Moça, eu tô indo tomar banho. Tô indo no andar de cima da minha vizinha, entendeu? Que acabou a água em casa. Nossa, é sério isso? Não, é sério. Vocês entraram no elevador de fundo. Porque aí eu tava sorrindo. Ai, dá licença. Eu moro aqui. Você parece louca. Tá pelada. Dentro do elevador. Eu vou tomar banho. Não. Nossa. Meu Deus. Eu tô indo tomar banho, cara. Mandando licença. Você parece uma louca. Nossa, vamos nada. Você não pode ficar assim no elevador. Eu vou chamar o vídeo. Que isso, moça. Nossa. Fala, João Kleber. Belê. Belê. É nóis, hein? É nóis. Acordei numa tremedeira hoje. Aperta o play pra você ver que vai rodar. Ai, moleque. Ai, moleque. Você vê que esse maluco do Toninho aprontão. Pegadinho, né? Tá no João Kleber Show. Vamos rir. Vamos rir. O que que é? Dois salgados? Um salgado e um cafezinho. Dois cafezinho? Tá bom. Um momentinho, tá? Tá. Com licença. Primeiras damas, né? Eu vou pegar o cafezinho, tá? Bom apetite aí. O cafezinho, né? Demorou? Agora vai ser pra você primeiro. Ai. Eu pego outro. Desculpa, tá? Ô, Luna. Oi, Toninho. Vai aí, ó. Foi. Ai, mas de novo? Tremedeira. Você também tá desastrado hoje, hein? Deixa comigo. Isso. Aí. Ô, filha. Que foi? Precisa jogar a bunda na cara do meu namorado? Eu tô limpando. Ela limpassem. O café do chão. O problema é seu, filha. Ela limpa assim. Não é se você virar pra mim. Você vai virar o justo pra ele? Ai, você nem sabia. Pode limpar. Pode limpar. Não dá, Dilão. Calma, eu. Para, calma. Eita. Que maluca! Que maluca! Para disso! Calma. Que maluca! Segura essa boca, hein? Nossa! Gente, onde você viu esse casal, Toninho? Minha brava, né? Mas limpa de novo. Que absurdo! Limpa, bebê. Nossa! Ok. Dois pão. E dois cafés com leite. Café com leite. Fresquinho, tá bom? Ok. Vou botar aqui e eu já vou pegar lá pra vocês, tá bom? Mentira. Não brigando aí não, né? Não. Você que tava brigando. Primeiras damas, olhão. Obrigada. Vem cá. Deixa um cafezinho aqui. Você viu o patrão aqui pra... Ai! Opa! Desculpa. Pera que eu já peço, tá? Só pedir pra menina limpar. Ô, Luna! Desastrado, hein, gente? De novo, desculpa. Imagina, tô aqui pra isso. Tá. Aí... Ô! Ô, querida! Isso é roupa que se usa no trabalho? Ai, amiga, ele mesmo... Por que você tá olhando? É o uniforme dela. Por que você ficou no chão na luz da minha namorada? Ele tá olhando? Por que você tá um... Por que você tá um... Ele tá gostando. E vai daqui, limpa da voz, então? Não, vou limpar agora. É meu trabalho. Fala, João Kleber. É nóis que tá, hein? Vou pedir uma informação aqui na praça hoje. Vamos ver se o pessoal leva na maldade. Ô, moleque! É nóis que tá! O que é isso? O que é isso? Tá, sabe por quê? Qual dos dois pode dar o endereço aqui... Ô, de... Pag... Puxa, cara. Você pagou de endereço, endereço? O negócio de... Tá trocando ideia aqui de boa... Que você vem... Ô, mano. Desce aí pra rua de baixo. Não, não. É um jeito carinhoso de abordagem. Não, não. Chega. Vai continuar um beijinho de língua aí. E aí, princesos? Trocando ideia do quê? Não, irmão. Não, só arrumar. E daí o quê? O que tá falando aí? Não? Pode trocar ideia não, calma aí. Calma aí, o quê, irmão? Só trocando ideia. Calma aí, o quê, irmão? Só trocando ideia. Algum parente seu vai chamar de princeso, velho? Não, fica de boa. Deixa eu só falar uma coisa. Qual dos dois vai me dar? E dá o quê, irmão? Tá tirando? Tá tirando? Calma aí, vida. Deixa eu... Não, pera aí, coração. Deixa eu te falar... Irmão, fala baixo, irmão. Como assim? Calma, irmãozão. Tá ficando nervosinho? É, você falou princesa, velho. Tem alguém que sai daqui, rapaz? É, mas é um gesto carinhoso, mano. Gesso carinhoso. Quero saber qual dos dois vai me dar uma delícia. Tem que ficar isso aqui. Ô, mano, fala direito, meu irmão. Entendeu? Não dá direito de nada não, mano. Tá tirando. Nossa, tô perguntando, mano. Estraguei o namoro? Não, calma aí. Calma aí, calma aí. Tá bom. Como assim, cara? Opa. Tá bom, mano. Filho mesmo. Desculpa aí, mano. Desculpa aí. É pra lá, será? Se vira, mano. Se vira, mano. E aí, João Kleber, tranquilo? João, você já tomou suco de uva afrodisíaco? Eu nunca tomei. Mas aqui no meu restaurante eu ofereço pra todo mundo. Vem aqui pra você tomar um, João. É, ó. Daqui, ó. Da hora. No cadáver, você escolhe o que quiser, hein, tá? Deixa eu falar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Suco de uva afrodisíaco por 3 reais. Posso trazer pra vocês experimentarem? Posso? Pode ser? Posso trazer? Pode trazer. Tá bom, então. Vai escolhendo aí, tá? Olha aqui, ó. Que maravilha aí. Ih, eu peguei a jarra pequena. Eu vou buscar outro pra você. Tá bom. Eu vou servir pra ela primeiro, pode ser? Pode ser. Ô, Priscila. O suco de uva afrodisíaco aqui na mesa 4 aqui, por favor, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Rápido, rápido, rápido. O que é isso? O que é isso? É um suco de uva afrodisíaco? Isso. Ele não explicou pra vocês? É um suco de uva afrodisíaco. Eu vou buscar, tá? Chegando o suco. Olha que maravilha aqui, hein? Tá bom? Posso servir? Posso servir? Pode ser. Ih, agora que eu reparei aqui. Eu peguei a jarra pequenininha aqui, ó. Priscila! Suco afrodisíaco de uva da mesa 3 aqui, por favor, tá? Não, vamos pra já. Suco é feito uma hora, tá? Boa tarde, o quê? O que? O suco é que eu tô comando? É isso aí que você fez aí? Sim. Você assistiu alguma coisa? Você assistiu alguma coisa? Continuou. Onde é que você viu que tá nua aqui? Ela tá praticamente nua, Guilherme. Eu sei. Eu sei. Eu falei que tomou suco então. Fala pra cá, não. Gente, não vamos brigar, faz de terceira, né? Faz igual, tá bem baratinho, sua p***. Olha, já vou servir. Já vou servir. Brincadinha, essa do João, que vai ver o show desse domingo. Vamos rir, vamos rir! Tá colocando no ovo. Tá colocando em trama. E aí, João? Fala, dona Valkyria. Qual mulher não fica insegura na hora de uma compra, né? É. Quando a gente vai ajudar, elas reclamam. Roda aí que você vai entender o que eu tô falando. Roda aí. Eu entendi. Boa tarde. Eu só entendi que eu já vi. Sejam bem-vindos. Tudo comercial nova chegou hoje, tá? Tem masculino ali também. Tá bom. Inclusive, tem um modelinho frente única que, como você é magrinho, vai ter um caimento super legal. Ah, legal. Quero ver. Quer ver? Eu vou pegar ali no monstruete, tá bom? Um momentinho. Olha aqui, arrasa esse modelo. Frente única, olha. Melhor. Olha. Tá de brincadeira comigo. Como uma brincadeira? Não tem nada ali. Então, porque é frente única. Vira, ó. Aqui é a frente, ó. Frente única. Não, não, não. Não, não, não. Mas dá uma olhadinha. Gente, para de ficar aquecendo a sua bunda pra minha namorada. Vai pra lá. Vamos lá pra polícia. Que isso, filha? Que estranho. Olha, a gente tá com uma coleção lindíssima que chegou hoje, ó. Tem masculino. Eu gostaria de um vestido mais justo, mais cor, mais tão. Vestido? Olha, você falou em vestido. Você que é magrinha, eu tenho um modelinho aí frente única pra você vai ficar um arraso. Ah, eu quero ver, então. Quer dar uma olhadinha? Trazer o Clarinha bem legal, assim. Olha esse branquinho que arraso, olha. Olha só frente única. Tá vendo? Faz assim, nesse modelo. Não, não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Pode virar pra lá. Pode virar pra lá. Mas tem namorado gostou, ó. O seu marido gostou. Quer uma água com açúcar, Bem? Não, nunca mais eu amo. Vai ficar nervosa pra causar isso. Ai, bem boa. Vamos rir. Oi, João. Oi, Monique. Quem não tem mania, né? Mas, às vezes, o que me incomoda pode também incomodar alguém, não é? Roda aí que você vai ver. É... É... A outra dúvida do programa. Essa é a Monique. Vamos ver essa pegadinha sensacional. Ó, vamos rir, vamos rir. O João vai ver o show desse comigo. A mesa tá bomba aqui, mas eu resolvo. Coloco um papelzinho, tá? Difícil comer aqui desse jeito. Tá louca? Por que você tá falando com ela? Respeita, meu. Ó, meu filho. Nossa a ****. Quer mostrar a bunda pro meu namorado? Mostrar a bunda, tô arrumando aqui a mesa, tá bomba. A sua tá boa? Olha a tabuinha, deixa eu sentar aqui. O que você está causando aqui com a gente? Vamos embora. Outro! Vai! Nossa, mas é tão bonita e insegura desse jeito. Não é? Nossa, essa mesa... Tá bom esse negócio. Ô garçom, a mesa tá ruim aqui, né? Vou deixar que eu resolvo quando eu guardar napinho, tá bom? Já resolve. Oi, mesa de vocês tá bamba, não? Ai, fechou uma bamba mesmo? É sério, o que aconteceu? Nossa, que saco isso, consigo almoçar em paz. O que que tá te xingando? Olha, minha filha, come sozinha que eu perdi até a fome. A menina tá causando barraco ali. E aí, João? Fala Nilson! Hoje eu vou entrevistar as pessoas e falar sobre o transporte público. Meu amigo, acontece cada coisa, você vai ver aí. Roda aí! O objetivo da nossa reportagem de hoje é exatamente entrevistar os homens que andam de transporte público. E aí, qual o seu nome, Fê? Fabiano. Ô, Fabiano, e aí, você é usuário do transporte público? Sim, sim, sou usuário. Já levou uma encochada? E se você levar uma encochada um dia, o que você faz? Você é louco? Qual é a sua reação? Ah, velho, eu pego o cara e eu quebro ele, velho. É mesmo, cara? Você é macho assim? Vamos lá. Mas nem se pegar, mas nem se pegar, mas nem se pegar, mas nem se pegar o ônibus da frente. Vamos rir! E aí? Manda segurar. Manda segurar. Manda segurar. Tá louco? Tá louco? Tá usando tóxico? Me coxando desse jeito? Tá, mas eu te jogo... Ah, que isso é isso? Oi, João. Oi, Priscila. Olha, se tem uma coisa que eu prezo, é limpeza. Não importa onde tá sujo, eu vou lá e limpo. Roda aí. Você vai limpar, né? Você vai limpar? Você vai ver que é a mesma telha que eu tô aqui. Você vai limpar? É suja! Olha em tanta... Por causa de sujeira. Olha essa pegadinha. Sensacional. Você vai limpar muito. Começa a pegar água, tudo aqui, aí ferrou. Aí, ó. Sabia. É sujeira. De novo? Eu não tô olhando. Eu não tô olhando. Ai. Ô, moça. Oi. Dá pra você cobrir um pouco o que? Tá atrapalhando, né? Minha filha, eu tô fazendo meu trabalho. Olha aqui a sujeira que tá... Ah! Isso, você não tá vendo bumbum, não? Você não tem bumbum? É, mas mostrando esse jeito pro senhor. Ah, minha filha, então mostra o bumbum pro seu marido. Vai ter que olhar pro meu. Calma. 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 Eu tô fazendo meu trabalho. Eu tô fazendo meu trabalho. Não, eu não quero saber. Calma. Calma. Isso. Isso. Leva, leva embora, leva. De novo esse... Vem, senhora. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Oxi. Vai descendo um pouquinho aqui, filha. Oxi, olha como você tá na frente da minha namorada aqui, ô louca. Você tá gostando da minha filha. Tá louca, ô? Ó, quem é o dono de seu merecimento? A pessoa trabalha desse jeito assim? Dá licença. Dá licença. Vai, ô b****. Você me respeita, hein? Então desce aí, amor. Vai ficar com ela na sua cara. Não me respeita, não. Vai ficar com ela na sua cara. Vou pegar minhas coisas e vou embora mesmo. Moço, me ajuda eu aqui, moço. Descer, moço? Oi, João. Fala, Monique. E aí, minha querida? Olha, quem menina não sonha em ser modelo, não é? É. E eu tô perto de realizar o meu, João. É mesmo? E olha, ganhei um ensaio fotográfico. Olha aí que você vai ver. Vocês vão ver o que essa doida vai fazer. Vem, gatinha, inédita, no João Clube Show. Oi, casal. Desculpa atrapalhar vocês. Posso pegar uma boa opinião de vocês? Ai, sabe o que que é? Eu ganhei umas fotos de um fotógrafo e ele é divino, menina. Só que assim, eu tô meio insegura. Como fotógrafo é bom, a gente não pode fazer qualquer coisa, né? Olha só. Você acha que essa lanche aí fica boa? Tem que você colocar sua roupa? Você acha? Não, eu perguntei pra ele. Não, eu tô respondendo por ele. Você é o quê? Moça, foi só uma opinião. Tá louco? Calma, amor, calma. Calma nada, você tá louco? Mas, moça, você fala... Não, não. Não, tá louco. Desça, amor. Não precisa ficar com o senhor mesmo, minha filha. Só uma lingerie. Você acha que fica bom? Não, não ficou horrível. Você tá olhando por esse, tá louco? Tchau, tchau. Obrigada. Oi, tudo bem? Posso tirar uma dúvida com vocês? Ai, menina, eu ganhei um ensaio fotográfico sensual de um fotógrafo top. E eu vou dar pro meu namorado, né? Então assim, não sei se eu tô bem de corpo. Posso tirar uma dúvida com vocês? Olha, que legal também fazer, né? Vocês acham? Olha, lingerie, assim. Solta, mano. Lingerie, assim, você gosta? Você tá mentirando? Solta, calma, não precisa ficar brava, mãe. Solta, calma, não precisa ficar brava, por quê? Você quer olhar? Deixa ele falar. Você gostou, aqui? Ah, eu vou bater em você e vou bater em ela. Bater em mim? Não vem pra cima de mim, não, minha filha. Gatinho, você acha que fica bom aqui assim, ó? Bem bolada, bem bolada. Olha, você não quer olhar? Você acha que ficou bom? Eu não vou parar. Você não quer olhar? Não, então olha aí, ó. Moça. Vamos embora, vamos embora agora. Essa é uma lingerie, meu amor. Oi, João. Oi, Lula. Olha, eu amo dar presente. E olha aqui, não esqueci de ninguém, porque a família é grande. Olha no BT que você vai entender. Eu vou entender. Vocês não viram o que essa torta vai fazer. Oi, moço, moço. Ai, que coisa boa te encontrar aqui. Será que você pode... Posso te ajudar? Ai, pode, por favor. Pega esse presente aqui. Coloca aqui em cima pra mim. Não tô conseguindo. Tá tão difícil. Isso, isso, isso. Ai! Pode ajudar a mulher que você guiar aqui? Olha aí! As bolinhas do caramba. Eu escorreguei nas bolinhas. Filão da... Pega você, então. O que eu posso fazer aí, menina? Eu vou fazer aí a torta do cara. Desculpa. Desculpa nada. Ai, meu presente caiu. Ai, eu consigo pegar. E agora? Ai, moça, tudo bem? Será que você pode me ajudar a pegar? A menina tá tão pesada esses meus presentes. Ai, 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 ai. Meu Deus. O que que foi? Eu também. Meu, era uma encomenda que eu ia entregar. Que isso? Eu não sei se faz coisa da mosca. O que que você precisa? Olha isso. Olha isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sensacional. O que é isso? O que é isso? Sensacional. O que é isso? 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 Ai, moça, você pega para mim por favor. Tá olhando aqui, Ivã? Tá olhando aqui, Ivã. Obrigada viu? Essa bolacha não... Você trabalha assim? Oi, trabalho. Por que? A senhora precisa de alguma ajuda? Trabalha de insuí. Sim, com essa roupa, por quê? A bunda de fora. Ah, não, tá mostrando? Ai, nem vi, acredita? Não se arruma, tá? Não, mas é o nosso uniforme assim. Ah, cá. Tô atrapalhando? Tá gostando, né? É fofinho demais, né? Ah, mas desculpa, eu não queria atrapalhar não. Só tô repondo aqui a presteleira, tá? Você tá se mostrando pros caras. Você tá vendo isso? Moça, esse é meu uniforme, eu não tenho culpa. Não. A senhora tá se estressando, se alterando. Por que as outras não têm esse uniforme aqui? Mas tem mais alguém trabalhando, só tem eu de repositor aqui. Você tá mostrando de propósito. Ó... Que que é, vai me derrubar? Tá mostrando de propósito. Vou. Se você tá incomodada, sai andando, Moça. Fora aí, mas eu tô fazendo compra. É. Você tá lá com a gerente, tá? Fala, ****. Nossa. Ainda quase que me derruba aqui. Coloca, deixa, põe sai aqui, né? É. Sim, sim. Por favor. A escada não vai mexer? Tá olhando o quê? Água. Você entendeu alguma coisa na escada? O que você tá olhando, meu? Não tá olhando. Mas e você, filha? Oi? Você tá trabalhando no lugar certo? O que que foi, moça? O que tá acontecendo? Ó o tamanho de seu **** fora. Ó, mas o que que tem? É a roupa que eu trabalho. Olhou, filho? Pra levar pra casa? Quer levar pra casa? Você quer ajuda? Não pode olhar pra ele. Vocês querem ajuda com alguma coisa? Ajuda com o quê? Vem no mercado? Eu sou repositora. Eu sou **** de alguma coisa. Tá, filho? Sai daí. Não precisa ficar aqui, não. Nossa, moça, mais calma. Eu sou... Você vem no mercado pra fazer compra? Eu sou ****. Reparte. Repondo... Põe uma roupa. Só tô aqui repondo na prateleira e você tá no estresse. Põe uma roupa. Eu estou de roupa. Põe uma 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 roupa. Ó, vai ter que pagar isso que está estragando aí na loja. E hoje é problema. Ah, então tá bom. Não, eu não vou sair daqui fazendo meu trabalho. Ó o que que faz. Oi, João. Oi, Amanda. Se tem uma coisa que eu não tô vendo nos dias de hoje, é solidariedade, viu? Ó daí que você vai entender o que eu tô falando. Eu já entendi e sei o que a senhora vai aprontar. Pegadinha inédita do Jô Camer Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Ai, eu acho que eu acabei de pisar num prego. Nossa, tá doendo demais aqui. Olha aqui pra mim, por favor. Tira no meu pé. Pera aí. Precisa mostrar a calcinha pra ele, garoto. Não tô mostrando a calcinha, tô mostrando o prego. O prego, tira aqui pra mim. Me ajuda. Dá uma olhadinha aqui no meu pé. Me ajuda aqui a tirar. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Gente, ai, vocês me ajudam aqui. Eu acho que eu acabei de pisar no prego. Você dá uma olhadinha aqui no meu pé, moço, por favor. Não. Ai. Mas como assim, moço? O quê? Olhadinha no pé. É, porque eu acabei de pisar no prego. Tô mostrando a calcinha. Tô mostrando o prego. Ai, moço, me ajuda aqui a tirar isso aqui, por favor. Ai. Aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Melhor dá uma olhadinha. Ai, meu Deus. Não precisa ficar brava por causa disso. Eu tô só pedindo uma ajudinha. Me dá uma ajuda. Eu tô respeitando. Eu só tô pedindo uma ajuda. Você não pode me ajudar? O que que tem ajudar o próximo? Fala, João Kleber. Belê. É nóis, hein? Cliente faz o pedido. Você leva na mesa. Quer discutir. Aperta o play aí. Vamos ver o que vai pegar. Tudo bom? Tudo bom? Tá. Ninguém te atendeu ainda. Desculpa demora aí, tá? E aí, vamos de pie. Tem salgado de um real? Pode ser. Pode ser? Tem coxinha, tem espirra. Pode coxinha. Tem coxinha. Pode tomar alguma coisa? Um suco. Um suco. Show de bola. De um real, né? É. Com vontade. Bom apetite. Porque a coisa vai chamar, tá? Tá. Que? O que é isso aqui? Opa, pois não. Tá salgado? Sal puro isso aqui. Você pediu o quê? Salgado. Eu pedi isso. Ah, não. Você quer pedir doce. O que você pediu? Você tá me tirando, né? Ô, vida. Você não é salgado. Não é assim, não. Desse jeito aqui, não. Tô te vendendo um real. Você quer o outro? O outro é cinco conto. Cinco conto o quê? Você tá maluco. Vai pra você trazer uma coisa e traz outra? Rapaz, mas você é teimoso, hein? A próxima vez você pega um algodão doce que eu trago pra você. Salgado. Salgado. Tá me tirando. Tá bom. Falou. Vai na fé aí. Bem bolada, bem bolada. Bom apetite, tá? Se for querer tomar alguma coisa é só avisar. Ver se tá bom. Esse é o de um real que eu falei. Esposo, né? Bom? Tá muito salgado. Que eu saiba, isso aí eu conheço como salgado. Então coma. Eu vou comer? Coma, você come? Querida, é um real. Você quer o outro? O outro é cinco conto. Quem? Não importa o preço. Eu não lhe perguntei o preço. Foi você que me ofereceu esse de um real. Portanto, eu quero um salgado que deve eu comer. Salgado, querida. Você tá pedindo salgado. Eu não sou surdo. Salgado é isso. Não, eu acho que você está surdo. Ah, eu sou surdo. Isso aqui eu não como. Como é você? Eu vou comer? Eu vou comer. Por que que eu vou comer? Calma. Você vai ficar nervosa? Vou. E eu não vou também. Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Eu sou gerente. Ah, é por isso que tá assim. Não sabe atender, não sabe fazer salgado. Por isso que tá assim. Come aí, come aí. Eu não. Você já mordou? E aí, João? E aí, minha querida, voltou? Comprar móveis pra casa de um casal é sempre especial, não é? É. Mas depende da vendedora. Olha aí que você vai ver. Oi, tudo bem? Posso ajudar vocês? A gente tá preparando um sofá. Sofá normal pra sala ou pode ser um sofá-cama? Pode ser um sofá-cama. Pode ser um sofá-cama. Pode ser um sofá-cama? Vocês estão aqui perto das camas, né? Ó, tem um sofá-cama aqui desse novo. A madeira é bem forte, resistente. Assim, acho que é bom, né? E é bom até pro apartamento, pra ficar no... Põe menos espaço, né? Que? Ele abre. Assim, ó. Você viu? Você não gostou? Olha o tamanho do espaço, Guilherme. Você levanta. Não precisa você fazer isso. Você tá querendo mostrar a sua bunda. O que é mostrar a minha bunda? Eu vou mostrar a bunda pra quê? É, você tá... Cala a boca. Moça, se a senhora não gostou... Vou mostrar a sua cara. Se você olhar, você vai... Ai, meu Deus do céu. Se a senhora não gostou, posso mostrar outra opção. Quer? Qual outra opção? Ai, meu Deus. Tá tirando já. Tá tirando, você tá fazendo isso de propósito. Nossa, olha, eu tentei te ajudar. Me solta! Me solta! Tô pisada demais, moça. Não precisa se pisar. Por que você levanta e mostra a sua bunda? Olha, moça, tem uma loja de imóveis ali na frente. Pode procurar lá, então. Muito bem, obrigada. Tá bom? Obrigada. Boa tarde. Vamos rir. Se quiser, volta depois de você, tá? Vamos rir. Se quiser, volta depois de você, tá? Vamos rir. Olá, tudo bem? Posso ajudar vocês? Vamos ver um sofá? Sofá, eu sou a Monique, tá bom? Olha, temos diversos sofás aqui na loja, mas tem esse aqui, ó, que é um novo, tá? Olha o tecido dele, como ele é gostoso aqui. Senta, senta pra vocês conhecerem, provar, né? É bom? Macio, não é? Olha, eu tenho promoção dele hoje. E se você levar, eu consigo arrumar essa mesinha aqui, ó. Ela é nova, nossa, aqui na casa? Não, peraí. Você gostou da mesa? Não, da mesa eu gostei. Eu não gostei da posição que você fez no apresento da mesa. Mas, moça, eu tinha que buscar ela pra pegar... Não, você é o quê? Você é vendedor ou o quê? Calma, é só uma mesa aqui, ó. Calma, calma, calma. Olha a posição que você tá fazendo. Nossa, moça, moça. Aqui tem homem casado, você não sabe? Mas eu também sou casada, meu amor. Não, parece. Parece que você trabalha... Me solta! Ó, faz o seguinte. Não, faz o seguinte, não. Ó, não vem relar em mim. Faz o seguinte, não, olha. Ó, fica aí à vontade. Me solta! Ó, quando você decidir, você me chama, tá? Que barrasco, que horror. E trabalhando, calô? Esse papo de feminismo tá super na moda, né? Eu super concordo. Feminismo, direitos iguais, na verdade. É. Só que nós mulheres precisamos tanto dos homens. Roda aí. Precisa! Sem nome é que essa doida vai aprontar. Posso falar com você rapidinho? Posso. Tá bom. Não tô te atrapalhando não, né? Imagina. Ai, sabe o que que é? Na verdade eu vou desabafar com você, pra ser bem sincera. Aqui em casa é o seguinte, aqui em casa todo dia eu tenho que implorar um agradinho pro meu marido, sabe? Eu imploro pra ele, só pra ele me dar uma pintada. Hã? Hã? Pra ele me dar uma pintada. Não, fala a verdade. O que que você acha? Eu acho que ele tem que dar uma pintada. É. Não quer, não quer. Não quer de jeito nenhum. Aí eu vejo você passando assim, sabe? Você toparia dar uma pintada? Agora? É, aqui em casa, rapidinho. Vai. Mas e ele? Não, não, ele não tá. Vamos? Vem cá então. Rapidinho. Não vou tomar muito o seu tempo, tá bom? Vou pedir pra você esperar ela aqui um pouquinho, pode ser? Já venho já, tá? Rapidinho. Ó, segura aqui. Tá aqui a tinta, tá? Pra você dar uma pintada. Não, você tá de brincadeira. Falou que seu marido não tá dando conta. Não, eu falei que meu marido não estava me dando uma pintada. Ó, a parede tá precisando, tá vendo? Mente poluída, né? Peguei isso aqui, ó. Pão. Vamos tomar aquele caçol, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos rir. Mas ele já entendeu outra coisa, já? Entendeu o que, irmão? Pinta aí. Pinta aí, ó. Lá fora da garagem tem que pintar lá também. Pinta isso aí agora. Posso ficar o que, rapaz? Conta aqui. Sabe o que que é, na verdade? Ah, eu vou desabafar com você, vou ser bem sincera. Aqui em casa, todo dia eu tenho que implorar um agradinho do meu marido, sabe? Eu peço pra ele, eu imploro pra ele me dar uma pintada. Nossa. Nada dele se manifestar, você acredita nisso? Você tá caindo uma pintada? O que que você acha de você me mostrar seus dotes aqui na minha casa? Nossa, vamos? Vamos? Topa? Rapidinho, vem cá. Dá a mãozinha. Você pode me esperar aqui rapidinho que eu já venho? Já volto, tá? Tá aqui a tinta, aqui o rolinho. Eu preciso comprar umas lixas, você quer ir pintando e aí eu já venho? Alhaçada é essa aqui, você? Alhaçada? Não, não, é tinta. Tinta pra você dar uma pintada aqui pra mim. Você não falou que ia pintar? Não, foi isso que você me falou. Você falou que ia me dar uma pintada. E você entendeu o que, criatura? Tá achando o que? Você tem a mente poluída, né? Oi, amor. Cheguei com seus frutinhos, um pauzinho pra gente tomar um café. Que delícia, amor. Ó, já que você não me dá pintada, eu chamei esse rapaz aqui, mas... Pô, valeu, pinta aí que eu vou tomar um café da hora ali. Eu não vou pintar nada aqui, não. Pinta aí, pinta aí, João. O que você tava pensando, irmão? Você vai dar uma pintada da hora. Vai pintar, não? Gente! E aí, João? Fala, Valkyria. Olha, tem peças femininas que nunca saem de moda, né? É verdade. E como nunca sai de moda também, o povo caindo em pegadinha. Roda aí, você vai ver, roda aí. Essa, Valkyria, é doida. Olá, sejam bem-vindos. Muito bem. Olha, tudo coleção nova essa, viu? Coloquei hoje aqui. Tudo em promoção também. Ah, certo. É pra vocês? Não, não. É pra minha prima. Ela vai fazer 19 anos. Então tem uma coleção de tomara que caia que chegou hoje. Não arraso. Se ela é magrinha de 19 anos, vai adorar. Vai arrasar. Quer dar uma olhadinha? Eu vou pegar. Pode ficar à vontade, ó. Isso aqui tá tudo em promoção também. Tem uns precinhos aí, tá? Fique à vontade que eu já volto. Olha aqui, ó. Tomara que caia, viu? Olha. Que isso? Olha. Tomara que caia mesmo. Não pode nem encostar que caia, né? Vila. Não pode parar, não. Tomara que caia mesmo. Não, tá? Mas desse jeito não dá. Calma, calma. Não, não, não. Vai de olhar você? Vai de olhar. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Não tô olhando, não. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Não tô olhando. Então vambora. Tchau. 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 Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu quero dar uma olhada em alguma blusinha. É pra você mesmo? Se você quiser, tem umas blusinhas? Tomara que caia. Chegou hoje. Você que é maguinha vai arrasar. Ah, quero ver. Quero. Eu vou lá buscar e já volto, tá bom, querida? Tá. Olha, essa é Tomara que caia mesmo, né? Que legal. Essa, olha só. Tem um modelo de... Ô, minha senhora, por favor, eu queria ver blusa. Não quero ver bunda de ninguém, não. Tá. A senhora tá meio nervosa. Põe a mão que quer ver. Tomara que caia. Você quer ver como é Tomara que caia mesmo? Não, ele não quer ver nada. Ele quer ver o meu. Não, ele quer ver Tomara que caia. Pode parar, não. Eu não quero ver que caia. Se encostar, cai. Se encostar, cai. Ah, você vai ver o que vai sair. Se encostar. Ah, nossa. Ô, Rodinei. Ô, Rodinei. É Tomara que caia. Te deixa, Rodinei. A gente tá olhando pra parte de baixo. Problema da nossa. Que isso, Ben. E aí, João Kleber? Tranquilo, meu amigo? Beleza? Fala aqui o quê? Essa cidade é grande demais, João. É mesmo? Eu tô tentando achar uma rua aqui e não consigo. É demais. Olha aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Podia fazer a favor pra mim? Por favor, onde é que é a Rua do Grito? Deixa, amiga. Eu não moro aqui próximo. Rua do Grito. Isso. Ah! Ah! Se tapa! Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Pegadinha, pega. Para, 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 para. Para, para, meu. Para, para, para. Você sabe onde é que fica a Rua do Susto? Não? Rua do Susto. Não sabe não? Aqui é, aqui é, aqui é! Ah! Caramba! Ah! Caramba! Vamos rir! E aí, João? Fala, Monique! Olha, eu gosto de deixar as coisas bem claras, hein? Para, depois, não falar que eu não avisei. Onde é que você vai ver? Ah, é? Ela deixa as coisas bem claras, hein? E aí, João? E aí, João? Porque essa deita vai aprontar. Pegadinha inédita no Joe Kleber Show. Vamos rir, vamos rir! Ah! 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 Tá louca? Tá louca? Ah, Monique, aposto que você olha pra ela. Que isso? Tá falando de mim? Não! De mim! Você não tá me vendo, não? Tá bom? Tá bom? Tem aviso, tem aviso. Olha só! Não olhe. Se ele tá olhando... Ah, meu! Ó, pelo amor de Deus, vamos embora! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É uma f*** aí! É uma f*** aí mesmo! Vai pra ver o que fazer! Vai você, querida! Avisado está, olhou porque quer! Opa! Ai! Licença, você para de olhar pra ela, por favor! Que isso, moça? Você precisa ver assim, em cima da gente? Mas a chave caiu, isso aqui é o quê, minha filha? Tô achando, montando a bunda aí... Minha filha, ó, tá aqui, ó! Não olhar! Tô olhando pra ele aqui! Não! Dá licença, Monique! Ele olhou porque gostou, né? Tá avisado! Tá dando! Sai andando você, minha filha! O que você tá fazendo aqui? Sai andando você! Pode, pode te retirar! Não, você é forçado! Ai, não! Eu que me retirar, que voz irritante! Avisei pra não olhar! Oi, João! Ai, Luna! Você sabe que tem muitas coisas que faz nós, mulheres, chorar! É! Só precisamos de uma mão, amiga! Roda o VT que você vai entender! Eu vou rodar de seu pé! Vocês vão ver o que ela vai aprontar essa dúvida também! Será que você pode me ajudar? Seria! Desculpa eu estar desse jeito, mas é que eu perdi meu marido esses dias! Ele fazia uma coisa que somente ele sabia fazer! Perfeito! Eu acho que você consegue fazer também! Será que você consegue? Me ajuda, hein? Me ajuda, por favor! Eu acho que você vai ajudar! Por favor, vem cá! Eu tô muito triste, sabe? Eu queria fazer de melhor! Sabe o que era? Cortar a cebola! Mas como assim, cortar a cebola? Preciso que alguém corte a cebola! E você tem todo o perfil de cortador de cebola! Você me chamou aqui pra cortar a cebola? Sim! Não, mas se eu cortar a cebola vai rolar alguma coisa depois? Me poupe, né? Você acha que eu vou ter alguma coisa com você? Tá tipo de cadeira com a minha cara! Não me leva mal! Vem aqui me ajudar a cortar a cebola! Você tem cara de cortador de cebola! Oi, moço! Oi, moço! Tudo bem? Ai, eu terminei meu relacionamento! Eu tô sofrendo tanto assim! Porque ele fazia algo tão especial que só ele conseguia fazer! Será que você consegue fazer? Não consigo, mas tem alguém aí? Não, só eu! Então vamos então! Vamos! Que bom, moço! Obrigada! Ficar dependente a um homem não dá! Terminar um relacionamento foi bom! Mas olha, isso tá fazendo falta! Ele era o melhor cortador de cebola! Esse eu peito assim na frente tava chorando! Mas é! Por causa da cebola! E eu achei que você tinha um perfil de cortador de cebola! Começa a cortar logo! Que eu vou sair com as minhas amigas Que tem um gatinho ali que vai passar aqui pra me buscar! Vai, 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 vai! Achei na frente tava te ouvindo! Ai, recolada! Vamos rir! Vem aqui, moço! Cortar cebola! Fala, João Kleber! Fala, Toninho! Bele! Bele! Nós que tá, hein! Quem não tem cão, caça com gato! É? Roda aí que você vai entender o barato! Ah, moleque! Ai, moleque! Vai aprontar, moleque! Cê é doido, Toninho! Tu é doido! Opa! Adriano! Bora! Bora! Ah! Tudo bem, Antônio! Olha lá a placa lá! Confere a placa! Quem? PAS aí, vinte e doze! Antônio! Eu vim com uma carroça! Não, eu vim com um cruzeiro! É lógico que é uma carroça aqui! Uma charretinha bonitinha! Tem água! Eu nunca vou pro serviço de carroça! Tem água! Eu não tenho bala hoje! Cidadão! Como que eu vou no serviço de carroça, minha vida? Querido, sou meu Adriano! Meu nome é Adriano! Mas e aí, meu? Bora, fio! Cê vai ficar discutindo! Cê vai chegar atrasado! Fique de carro, meu amigo! Fique de carro! Esse é o meu carro! Fique de 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 carro! Olá! Rosângela! Pelo sabor! Vamos embora! Oi! Aqui, oi! Na sua moto! O de mim aqui! Confere a placa, querida PAS2012 Eu tô de brincadeira? Bora Eu não tenho bala, mas tenho água Não, tô de brincadeira, vambora Bom, cancelar eu não cancelo Não, você vai cancelar isso agora Porque eu não vou pagar Eu não vou Calma, tá bom Tá bom, eu cancelo Para com isso, hein? Para, assada Vai ficar nervosinha? Tá bom Bora Tô nem aí, cancelar eu não vou Tá bom Oi, João Oi, Priscila, voltou Arrumei um emprego num pet shop, eu gosto tanto de bichinho Só que assim, minha maneira de gostar Pode ser que não agrade as pessoas, não é verdade? Roda aí que você vai ver Oi, que bem, boa tarde Calma, calma, volta Pegadinho, né? Tô com a clave show Vamos, Rita Ai, tem um gatinho Uma gatinha e cachorrinha Uma gatinha? Como que é o nome? Luna Ai, o cachorrinho Bota, bota Ai, eu gosto tanto de bichinho Que eu fiz até uma homenagem Vou mostrar pra vocês Olha Sete patinhas Três do gatinho E quatro Que isso, amor Você tá ultimando As patinhas, ó Ah, pelo amor de Deus, minha filha Tira a mão de mim, hein Dá licença, ó Tá brava por quê? Tá Vem pagar aqui Cala a mão Ó o Bob Ó a galinha do Bob Olá Tudo bem? Ah, machucou o cachorrinho Tadinho Eu tenho uma dó Mas tem que cuidar, né? Ai, eu amo bichinho Eu gosto tanto de bichinho Porque eu fiz até uma homenagem pra eles Sério, vou mostrar pra vocês Ó Sete patinhas Não, essa homenagem que eu fiz pros meus bichinhos É uma patinha de cada São sete Ó Se quebrar vai pagar Se quebrar vai pagar Larga o negócio Para de ser louco Ué, mas vai isso, vai embora Volta depois que a gente aplica a vacina Contra a raiva, viu? E aí, João Kleber Tranquilo, meu amigo? Beleza, querido? João, agora eu tô trabalhando com aplicativo Claro que a família tem preferência pra tudo, né? Só claro que eu tô trabalhando A filha liga, a mulher liga, o irmão liga Todo mundo liga É a maior confusão, João Não sei o que eu faço Me ajuda aí, João Me ajuda Desenvolve muito com essa pegadinha Pegadinha neta no João Kleber Show Vamos rir, vamos rir Pera aí, tá? Opa, vontade Podemos ir? Pode Falou, então Se eu atender um pouquinho o telefone Dirigindo não pode, né? Tem que obedecer as regras, né? Verdade Oi, filha Não, filha Mas você falou que era mais tarde, minha filha Você não falou que era agora Tá bom, tá bom O pai te pega, tá bom? Falou, querida Tchau, um beijo Tchau Não repara, não é que a minha filha vai ter que sair agora Eu queria pegar só pra deixar ela ali na academia Pode ser? Oi, filha Tô com passageira, né, filha? Entra aí, filha Entra aí, filha Não fala pra minha filha Não fala pra minha filha assim não, hein? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Elas vão 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 Então paga a corrida Paga a corrida Paga a corrida Você tem inveja Você tem inveja Você tem inveja É inveja É inveja É inveja Só porque não cabe no biquininho E aí, João Fala, Priscila Olha, todo mundo sonha em ter uma moradia, não é verdade? E eu acho que eu encontrei a minha Dá uma olhadinha aí Quem já ouviu o que essa maluca vai fazer? Ah! Ô, o que é isso? Eu tô varrendo a minha casa E vocês que chegam na casa dos outros nem batem na porta? Aqui é o decorador Que falta de educação é essa da sua, senhora? Você tem que bater na porta A gente quer subir Vocês querem subir pra onde? Elevador Não, não, querida É que não é elevador na minha casa Aqui, eu peço o sofazinho Aqui, ó Faz o seguinte, entra aqui Vem cá, por onde é que você tem? Mas senta, moça Vocês não querem entrar? Não, não tô obrigada Ué, mas falou agora mesmo que entrar Que povo doido Nossa, eu pedi Calcinha de cansa Calcinha Irreversível Opa, opa Tudo bem? Não, eu não tava esperando a visita, não Não, você precisa subir Você precisa subir pra onde? Aqui é a minha casa Aqui é terra, não sobe? É terra Não, moça, mas aqui é minha casa Você não tá vendo que aqui é minha casa? Vamos fazer o seguinte Se eu não quiser, eu vou receber você Vem cá, você tem ele aqui Eu vou arrumar o sofá Não, moça, eu preciso ir pro segundo andar Vem cá, você tá aqui no sofá, num puff Aqui, ó Vem cá Não, 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 não Mas olha Chega na casa dos outros Sem bater na saia E reclamando O que é isso, meu? O que é isso? O que é isso, meu? Olha o que vai acontecer Tá sensacional Sensacional, sensacional Muito bom Vamos rir, vamos rir nesse domingo No João Cléber Show Vamos rir, vamos rir Oi, João, tudo bom? O que é isso, Priscila? Você de novo, velho? Tô sentindo um cheirinho meio estranho aqui, ó Será que sou eu? Gente, essa pegadinha Vocês vão rir muito Pegadinha neta no João Cléber Show Vamos rir, vamos rir O que é isso? Você tá louca? Você tá tirando a roupa? Você tá achando que você tá onde, moça? Coloca essa blusa, meu Se toca Você tá olhando? Agora que você é louca Meu, você que é louca Se toca Você tá querendo ficar aqui ainda? Olha lá Agora, olha agora Olha agora Olha, olha agora Não pode mexer Você tá louca? Você é louca? Olha, me dá ver a blusa O que é isso aqui? Que isso? Eu tô vencida Sai daquiu Sai daquiu Ai, ai, ai Eu mudei Que Deus Que louca Oi, João, tudo bem? João, nesse verão eu tomei muito sol. Então agora tá na hora de me cuidar. Roda aí. Ai, será que esse creme é bom, moço? Você conhece, entende? Não, minha pele tá muito ressecada. Será que ele é bom? Ele é, eu já ouvi. Ah, já ouvi? Ah, então eu vou experimentar pra ver se é bom. Hum, ele parece ser muito bom, minha pele ficou macinha. É, né? Olha só. E você tá olhando o que? Eu não tô vendo nada. Vem pra cá. E você também, né? Você deveria te ficar no meu de Deus. Gente, você mesmo falou que o creme era bom, você que me indicou o creme? Sim, mas poxa vida, a gente tá ligado um pouco. Deixa eu passar o meu creme aqui, deixa de ser chata. Não, não deixa você passar, não. Você pode passar em outro corredor, porque eu tô comprando o creme. Ah, tá bom. É a dona do supermercado agora. Eu vou procurar o gerente daqui desse mercado. Ai, chama quem você quiser. Lógico, porque isso daqui não se faz, mas gira. Maravilhoso, obrigada pela indicação, tá? Continue usando, porque sua pele tá horrorosa. Estou olhando pra lá? Assim, louca? O que você tá fazendo aí? Você tá falando comigo? É, com você mesmo. Não, não tô mostrando a bunda não, meu amor. Estou passando hidratante, coisa que você devia fazer. Sua pele toda manchada. Ah, tá manchada. Mas eu tô olhando que ele é lindo. Eu, com a bunda dessa, gostosa. Nossa, você é um safado que ficou olhando pra ela, tá? Vai embora então, vai embora. Tchau, tchau. Depois você volta, amor, lindo. Fala, João Kleber. Oiê. Belê, é nóis que tá. Nessa farmácia nós temos problema? Aqui, problemas? A gente tem a solução. Aperta o play. Ah, moleque. Oi, boa tarde. Boa. Você pode tomar um remédio pra dor de cabeça? Boa tarde. Eu tô com uma promoção. Oi, querido, tudo bem? Posso falar rapidinho? Dá licença. Precisava de um remédio pra manchar na pele. Você tem alguma coisa? Eu tô com uma manchinha. Isso é o que? Queimadura? É mancha de nascença. Eu não sei se é. Eu já fui em dermatologista. Ninguém sabe dizer. Deixa eu ver como é que é. Nossa. Essa manchinha aqui, ó. Você tá olhando? Tá vendo? E você tem coisa? Você tem remédio pra mancha? Calma, querida. Não, mas você não é farmacêutica, não. Não, mas eu posso te ajudar. Você é médica? Você é dermatologista? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Você é farmacêutica? Calma, essa mancha. Não, ela vai lá. 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 Calma, mãe. Deixa aí. Aqui, lindo. Bom, isso aqui é ótimo. Bate uma bola? Bate. Oi, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu falar rapidinho? Claro, eu vi. Eu sou bem-vindo. Mas é bem rápido. É? Posso atender? Só porque ela é bonita. Não, não, calma. Não, não, calma. Só tem prioridade. Pode ser? Desculpa, viu? Rapidinho. Eu tô com uma manchinha na pele que tá me incomodando muito. Eu já fui dermatologista, mas ninguém... É manchinha do quê? De praia? Então, eu não sei. Você quer dar uma olhadinha pra mim, por favor? Nossa. Ai, vai lá. Tem a sua avó, minha filha. Dá licença. Não põe a mão em mim, não. Vê que manchinha. Tá ficando louco? Você acha que eu do que? Eu acho que... Para! Tá com cara de... Me solta com ele. Calma! Aí, ó. Você é louco. Tem pomada para rir? É louco, hein? Calma! Vai lá pra sala. Vai lá pra sala. Vai lá pra sala. Oi, João. Tudo bem? João, hoje eu saí de casa com uma pressa e na rua tudo pode acontecer, não é mesmo? E não é que aconteceu, João? Roda aí que você vai ver. Ai, caramba. Não acredito que rasgou. Casal, tudo bem? Boa tarde. Moço, será que você pode me ajudar aqui? Minha calça rasgou. Dá uma costura pra mim aqui, por favor. O que foi, moço? Moço, olha a minha roupa. Eu não posso andar assim, não. O que foi? Meu Deus do céu, mulher louca. Casal, tudo bem? Moço, será que você pode me ajudar aqui? Minha calça rasgou. Costura aqui pra mim, por favor. Você tá louca. O que foi, moço? Moço, olha o tamanho do rasgo que tá minha bunda. Deixa ele me ajudar. Qual que é o problema? Eu vou embora desse jeito aqui? Vou ficar só. Por f***, moço, por favor. Ah, casal, tudo bem? Boa tarde. Desculpa atrapalhar vocês. Aconteceu um imprevisto aqui. Moço, será que você pode costurar aqui pra mim, por favor? Claro, por favor. Aqui, ó. Delí, delí. Rasgou. Minha calça rasgou, moço. Olha aqui. Vai passar o que fazer, sua louca? Você vai costurar? Você quer costurar mesmo? Moço, se liga só aí, Tico. Eu vou embora desse jeito aqui, deixa ele me ajudar. Vai embora. Ué, deixa ele costurar, mulher. Fala, João Kleber. Fala, Tony. Bem-vindo, hein? A noite. Hoje a noite promete, hein? Calma, moleque. Ai, moleque. Você tá com pressa, hein? Tá com pressa, campeão? Vem. Não, tudo bem? Vamos rir, vamos rir. Nossa, ela quer beijar. Aí não, né? Beleza? Tranquilidade aí, ó. 20 contas, a noite da calcinha aí hoje. Bora? Só os fiozinhos, hein? Bora? Tá caro, tá caro. Quando você chegar lá dentro, você vai falar assim, ô, valeu a pena. Isso. Bora. Vai pra dentro aí. Olha só, quanta calcinha. Noite da acerola. Noite da calcinha. 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 Como assim? Calcinha, você não tá vendo o que é calcinha? Não sei, ó. Você quer da mulher. Que mulher? Você pagou 20 contas aí, ó. É noite da calcinha. Calma, vida. Calma, coração. Deixa eu te falar. Pera aí, vida. Calma aí. Calma aí. Isso aqui é o dinheiro. Calma, 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 calma. Toma aí o dinheiro. Desolve também. Você vai ficar nervoso, mano. Ah, vai embora. Não quebra a porta. Tá todo estressadinho. Pensei que era você. Ah, tá. Parece 24. Ai, meia empolada. Vamos rir. Oi, João. Oi, Luna. Eu sou totalmente a favor dos direitos iguais. Homem e mulher. Mas será que todo mundo pensa igual a mim? Roda o VT. Você vai entender. Pensa, como tu é doida. Olha o que é lavar a porta pegadinha ineta no João Cleber Show. Casal, será que vocês podem me ajudar? Eu tô numa pesquisa porque eu acho que sou super a favor dos direitos iguais. Homem e mulher, não é não? Você é uma mulher de atitude? Sou, claro. É? Você que partiu pra cima desse gostosão, desse bonitão. Foi sim. Porque eu sou uma mulher de atitude e amiga, você não tem ideia. Eu achei ele maravilhoso. Você não quer me levar pra gente? Como assim, moça? Ué, achei ele lindo. Ele é meu namorado? Eu sei, amiga. Mas eu tô te mostrando que eu sou de atitude. Não, mas... Eu sou a favor dos direitos iguais. Não precisa nem ser do meu namorado, né? Mas amiga, eu achei ele maravilhoso. O que é que você tá fazendo com essa roupa também? Que tal? Passa de pé. O que é isso? É minha roupa de pesquisa. Passa o seu contrato pra mim te ligar. O que é isso? Bem bolada, bem bolada. Oi, João. Fala, Monique. Eu não gosto de passar vontade não, viu? Será que eu acho alguém pra dar uma solução ao meu problema? Roda aí que você vai ver. É? Isso aqui é uma solução? Ei. Ah, mas não é o que vocês estão pensando. Vocês vão ver o que essa maluca da Monique vai afrontar. Ai, quem dá uma ajudinha? Eu tô sozinha em casa. Tô louca pra tirar o cinto de castidade. O que você acha? Topa? Topa. Lá em casa, hein? Na hora. Tirar o cinto de castidade e liberar tudo. Só as coisas agora. Ai, me salvou, gatinho. Vem cá, vem. Fica à vontade. Ai, menino. Ai, que bom que você apareceu, viu? Já me salva, me ajuda aqui. Meu amor, fica à vontade. Ai, que gracinha. Amor, arrumei alguém pra tirar o cinto de castidade de você. Finalmente, e aí, irmão? Não, não, o que é isso, meu? Eu acho que quebrar esse cadeado, eu não sei o que você acha. Comigo? Não, o que você tá falando? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, eu não sei o que eu fiz isso, meu marido aqui, ó. Isso é assim, o vento, a cara, foi viajar e botou isso aqui em mim, cara. Vai? Não, 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 não. Tenta pelo menos, mano. Ai, volta aqui. Amarelou? Nossa, mas não é um homem decente. Ah, vai ter que cortar isso daí, isso aqui. E aí, João, beleza? Oi, João, tudo bom? João, é o seguinte, tem gente que enxerga demais e tem gente que enxerga de menos. É verdade, Marquinhos e ó, tô enxergando muito bem. Nada? Nada bem lá. Não? Tá ruim. Vamos deixar quieto, vai. E quem vai fazer o teste de vista dos dois? Você, o que que tá acontecendo? Ai, tem um pouco de dificuldade, tem que enxergar o dor de cabeça. Ai, é o sintoma, velho. É o seguinte, a promoção desta semana é você fazer no seu teste de vista, você ganha um grátis. Como é que tá a sua visão? Então vamos fazer o teste também, você ganha grátis, tá bom? Beleza? Pode ficar em pé, por gentileza? Aí. Põe a cadeira aqui pra frente um pouquinho pra ficar livre. Isso. Fica os dois aí. Começar por você, tá bom? Tá. Fala. Fala todas, Lê. Ah. Ah, tá bom. Seu caso é mais fácil, então, tá bom? Vamos conceder agora? Vai, vem. B, H, C, D. Não, não tá dando certo. Ô, Priscila, por favor. Meu celular vai dar uma força aqui, por causa dele tá pior, viu? Olha lá, olha agora, olha agora. É pra ele, tá com dificuldade? Mostra as letras aí, vamos ver. Vem cá, mostra aqui a letra L. Mostra aqui a letra L. Mostra a letra, moço, você é louco? Tô ajudando ele, moço. Tô ajudando nada, ele tem que fazer o teste lá, né? Aqui não, que é seis. Tania, seja homem, rapaz. Então, vai fazer o teste com ele lá, pra quem precisa da sua assistente? E você também? O que, Rogão? Vamos, 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 vai fazer a sua assistente. Você é um banana mesmo, hein, Dania? Ei, João. Olha, eu vou te falar, viu? É tanto homem chato no meu pé, mas eu descobri uma maneira de me livrar deles. Mas pra isso, vou precisar de um complementozinho. Roda aí que você vai entender o que eu tô falando. Ai, agora deu certo. Você é louco, meu cabelo. Eu precisava de um cabelinho, moço. Preciso desse cabelo pra fazer uma simpatia, ó. Uma simpatia pra afastar homem chato do meu pé. Precisa de um cabelo mal cuidado, igual o seu, assim, ó. Não me bate, moça. Você tem tanto cabelo, nem vai fazer falta. Só um cabelinho. Faz isso no seu. Não, mas precisa do seu. Faz isso no seu, assim, ó. Você tem tanto cabelo aí, moça. Nem vai fazer falta. Só um pedacinho de cabelo. Larga de ser egoísta. Ai, não vou devolver, não. Não vou devolver, não. Tchau, tchau, tchau. Aí, agora sim vai dar certo a minha simpatia. Tava precisando desse cabelinho. Eu tava precisando pra fazer uma simpatia. Pra fazer uma simpatia, eu precisava de um cabelo mal cuidado, igual o seu, assim, com ponta dupla, entendeu? Só isso. Ai, não vou devolver, não. Eu preciso desse cabelo. Eu preciso desse cabelo. Ai, não vou devolver, não. Ai, socorro. E aí, João Kleber, beleza, meu irmão? Não tô preocupado. Perdi minha gatinha, Pipi. Ela é carinhosa, João. Fica do meu lado o tempo todo. Vindo para que ela se perdeu. Será que ela não tá no estúdio, não? Dá uma olhadinha por trás aí pra mim, João. Olha pra mim aí. Eu vou procurar Pipi. Procura aí, que eu procura aqui. Vem, Pipi. Já tem você, Pipi. Boa tarde. Boa tarde. Oi, tudo bem? Desculpa interromper o passeio de vocês aí. Sabe o que que é? É que eu sempre trago a minha gatinha pra passear aqui no parquinho aqui, né? Sim, sim. E ela se perde, sabe? Ela gosta de se molhar, que tem uma bica aí, né? Tudo. Me ajuda a encontrar ela, por favor, que eu não posso ir pra cá. Como que ela é pra gente conseguir procurar? É clarinha, assim. É Pipi. Chama Pipi que ela obedece. Ajuda a procurar. Pra cá eu já olhei, tenta vir pra cá. Pipi vai chamando, vai chamando. Pipi? Oi, Pipi. Essa é a sua gatinha? É. Você tá molhada, boa? Esse gatão molhou. Tira a camisa e enxuga ela pra mim. Não, lógico que não. Pipi, tira a camisa, tira a camisa dele, Pipi. Vem cá, dá a camisa aqui. Vem cá, volta aqui. Boa tarde. Queria pedir um favorzinho pra vocês, pode ser? Sensacional. Eu sempre venho nesse parquinho aqui com a minha gatinha, sabe? Tem um amor por ela, sabe como é que é, né? Perdeu a gatinha? Então ela se perdeu, ela foge, ela se esconde. Ela tem uma bica ali, ela gosta de se molhar. Vamos chamar sua gatinha. É, Pipi eu chamo ela. Grita, Pipi. Pipi, cadê a matéria, Pipi? Oh, Pipi, você apareceu. Olha aqui a Pipi, minha gatinha. Apareci, eu tava bebendo uma água. O senhor bebeu? Por quê? Isso aí é sua gatinha? Minha gatinha. Por quê? O que você tá achando? Por quê? Você tá louco da cabeça? Por quê? Por quê? Eu posso me espregar nele? Você é louco? Espere aí. O que é isso? Para, mulher, para, mulher. Tá com o diabo no diabo, diabo? Para, diabo. Fala, João, beleza? Oi, João. João, o atendimento aqui na farmácia é VIP, né, Déia? Muito VIP. Roda aí. Você prefere xarope, você prefere comprimido? Injeção, amor. Injeção, amor. Injeção, amor. Eu vou ver se eu tenho, porque eu... Com licença, por favor. Dá licença, só um minutinho. Que foi, moça? Eu preciso da farmacêutica que aplicou uma injeção ontem em mim. Calma. Eu sou modelo, mas eu preciso resolver. Me fizeram isso aqui. Não tô falando com o voto, gente. Não tô falando com o voto. Eu sou o gerente, não sou o gerente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Resolve isso aqui. Eu sou modelo, eu tenho fotos. Eu tenho fotos. Olha a doida, calma. Eu sou doida. Calma, eu estou com problemas. Estou com problemas. Estou com problemas. Ela está machucadinha. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aí. Olha aqui. Olha lá, tu não me empurra. Maluca. Dor de cabeça foi meu tipo de brasia. Ó. Esse aqui, da zia. Com licença, por favor. Com licença, só um minutinho. Desculpa, senhora. Eu preciso resolver um problema que aconteceu ontem aqui. Só um minutinho, é grave. Você vai ver que eu não é grave. Só um minuto, o que foi? Olha só, eu tomei injeção ontem e eu preciso resolver. Eu sou modelo, eu tenho fotos amanhã. Como eu vou fazer fotos assim? Calma. Eu preciso resolver. Eu preciso resolver. Não encosta em mim. Eu preciso resolver isso aqui. Olha o que é isso. Eu preciso resolver isso aqui. Olha o escândalo aqui. Eu tenho que resolver meu problema. Olha isso aqui. Ó, doida. Para de gritar. Maluca, ciumenta. Oi, João. Oi, seus doidos. A pesquisa que nós estamos realizando hoje é sobre concentração das pessoas. E aqui não pode desconcentrar, né? Olha aí que você vai ver. Olá. Tudo bem? Posso tomar um tempinho de vocês? Um minutinho só. Nós trabalhamos aqui no Instituto Menos de Ciência, fazendo uma pesquisa sobre o comportamento, concentração humano. E esse teste, você pode receber cem reais. Tem essa possibilidade. Se você perder a concentração, você deixa de ganhar os cem reais. Vem cá, Monika, aqui. E o teste é o seguinte, olho no olho. Vamos lá? Trinta segundos, hein? Espera só um pouquinho. Concentração. Valendo. Perdeu. Perdeu. Você tem que ganhar. cem reais. Cem reais. Que isso? Oi, João. Tudo bem? João, mulher gosta de ficar bonita, né? Mas é nessas que a gente acaba usando o produto e nem repara na validade. Roda aí que você vai ver. Oi. Ai, moça, você me dá uma ajuda. Não sei se já aconteceu com você. Você já usou algum produto de beleza que teve alergia, deu revertério? Olha só, usei descolorante aí na minha virilha, ilha, ilha, ilha. O que é isso aqui? Calma, 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 calma. Ah, que estressada. Nem me tirou a dúvida. Já aconteceu? Nossa, que menina insegura. Só me pôr com os cabelos, caiu. Tchau, Brasil! João Cléber. Cléber. Valeu! Para, careca, ei! Quem vai ganhou, quem ganhou?